Fala pessoal, sou o Sheik, vou fazer um vídeo aqui pra vocês, um vídeo técnico né, relacionado a gerenciamento de risco e um gerenciamento de risco automatizado Percebendo algumas falhas operacionais dos traders iniciantes que estão chegando no mercado Analógica e no caso resolveu fazer uma adaptação na plataforma aí e é a última atualização que teve nessa plataforma do ProfitChart Pro Eu vou passar pra vocês aqui, como a gente vai lá pra inserir isso aí e deixar o porquê disso aí, entender o porquê de tudo isso Isso pra quem já tem mais conhecimento do mercado vai entender melhor isso Você que tá chegando no canal agora, peço que se inscreva no canal Se puder compartilhar aí com quem tá chegando também, essas funcionalidades são muito interessantes Ajuda você a evoluir mais rápido no trade, travar as perdas se houver E ajuda você a se controlar melhor na hora de fazer o trade, tá? As pessoas que tem muita dificuldade em se controlar É uma forma de automatizada de se controlar Se você não conhece o EAD, a gente tem o EAD, ó, shaketrades.com.br Esse que tá na página aqui A gente tem as aulas todos os dias do mercado rolando Tá? Tenho 100 vídeos gravados pra auxiliar e tudo mais E quiser participar e acelerar seu processo, fazer seu plano de trade Começar já a fazer dinheiro, já enquanto você aprende, você vai tentando fazer seu dinheiro ali junto Por quê? Porque tem gente que tem um pouco mais de dificuldade no começo e tem gente que chega e no primeiro mês já faz muito dinheiro Então é um negócio meio pessoal, né? O trade é um negócio pessoal Então você tem que aprender primeiro, entender Se destravar de muita coisa e depois buscar seu resultado Então vamos ver essa funcionalidade aí comigo E o porquê ela é interessante, o porquê a gente deve usar ou não deve usar ela, tá bom? Aqui é o seguinte Por que usar uma... Um gerenciamento de risco? Você usa o gerenciamento de risco pra você se cuidar de você mesmo O que você vai se deparar à frente no trade? Você vai tá fazendo dinheiro e você vai descobrir Que a facilidade, algumas detalhes de facilidade pra tirar dinheiro do mercado Aí você vai começar o quê? Aumentar a tua mão, aumentar seus lotes E você vai ver que o seu dinheiro cresce mais rápido Isso quando você tá indo pra um detalhe ali que tá dando certo E tem hora que você vai se pegar fazendo um trade errado E você já quer ir mais rápido, ir direto pegando mais dinheiro E em determinado momento você congela na frente do computador E você vai até a conta acabar Isso é a causa de vários traders estarem perdendo dinheiro E estarem se desanimando com o mercado Por quê? Porque é a falta de planejamento Logo que a gente fala sempre A falta de controle, falta de estudar um pouco mais De entender a real do mercado Entender como você deve se comportar frente ao mercado E pensando nisso O que todo mundo geralmente faz Eu treino muitas pessoas Essa semana a gente tem um treinamento Pra mais de 2.100 pessoas Então assim E eu treino as pessoas ao vivo Junto E a gente percebe que as pessoas perdem Elas querem já colocar o dinheiro de novo na corretora Elas perdem rápido Fazem besteira rápido Elas querem Tipo assim Uma sede De ir Na sequência Que já querem recuperar A perda Isso é o pior defeito Que vai ter no trade Você tem que ter um limite de perda Pra você parar E você se organizar Você tem que raciocinar Não é a pressa Que faz você nem ganhar Nem perder aqui É o plano É a tranquilidade Você vai ter que fazer uma análise Lógico Tem horas que o mercado bem rápido Te dá muito dinheiro Do mesmo forma que dá bem rápido Ele te tira bem rápido É isso que você vai entender Se você tá chegando E não tá entendendo nada Assiste a playlist aí Pega o material gratuito Entra aí no grupo Tá Vou deixar os links todos na descrição Se você não entende corretora Tá tudo aqui na descrição Tá Aqui é específico Pra essa funcionalidade Esse vídeo aqui Tá Como que Que tá disponível Nessa Profit Chart Pro Essa funcionalidade A gente vai aqui Em roteamento Tá Gerenciamento de risco Gerenciamento de risco Aqui Nesse gerenciamento de risco Você Aqui é tudo que você precisa Pra se comportar Tudo que você precisa Pra tá se comportando Tá aqui Tá Tudo que você deveria se planejar Já está aqui Então aqui ó O mercado estiver com preço Tal em tal lugar A plataforma bloqueia O seu envio de ordens A perda total Da conta Estiver maior Que aí você coloca o valor De repente Você tá perdendo aqui Mil reais Pra trás Você já não consegue Enviar mais ordens Aí é bloqueado Você não consegue comprar Vender Quer dizer Ela tá se te protegendo De Exceder lotes Fazer besteira Ganho total na conta Maior que tantos Você tá lá com muita grana Tal Acabou Ela nem te deixa operar mais Por quê? Você tem a meta definida O drawdown Esse drawdown É o seguinte É Você andar contra o preço Por exemplo Você Vende Você compra aqui ó Você comprou nesse ponto Acreditando que o preço ia subir Ele começou a andar Para baixo Aí chegou em tantos pontos Por exemplo Chegou aqui em Dez pontos Ele já bloqueia Tua plataforma Trava Entendeu? Ele trava Tua plataforma aí Você não consegue mais Enviar ordens Enquanto no Por quê? Porque evita de você Colocar ordens O preço cair Coloca ordens Aí você entra na loucura E fica fazendo essas besteiras Que não vão resolver Seu problema Então é uma proteção Contra você mesmo Tá? O que a pessoa faz? A pessoa normalmente Ela se pega Num erro desse aqui Ela vem aqui e destrava Ela vem aqui e vem destravar Por quê? Porque ela acha que ela vai resolver Ela coloca o negócio Para travar ela Ela coloca uma situação Que vai travar ela E o que ele faz? Ele vem aqui e destrava tudo Para voltar a fazer a besteira Sempre Aí a nova funcionalidade É... Que colocaram aqui Ó, aqui ó Tá aqui ó Número de perdas consecutivas O cara perde duas vezes Três vezes Você coloca quantas vezes você quer Aqui a duas Três vezes consecutivas Perdeu uma Perdeu duas Perdeu três Plataforma já bloqueia De você enviar ordens Alcançar número De operações fechadas De repente você está fazendo O excesso de Overtrading Chama, né? Muitas operações Então Sei lá Tá lá Você fez 30 operações 10, 20 Uma em tempo Em curto espaço de tempo A plataforma vai lá E te trava Tá? E a partir do horário tal Por exemplo Eu quero operar até meio dia Até as 11 Até tal Deu horário tal A plataforma já não te deixa Mas enviar ordens Quer dizer O gerenciamento de risco Tá tudo aqui Você não precisa nem ler livro Nada Tá tudo aí Você acompanhando isso aqui Você já praticamente Tá sabendo o que você tem que fazer E mais uma funcionalidade Que vai ajudar vocês É Esse aqui Bloquear edição De gerenciamento de risco Aqui ó Bloquear por Uma Hora Duas horas Entendeu? Bloqueio será no máximo Até o fim do dia Tá aqui ó Bloquear até o fim do dia Você coloca O que você quer Por exemplo Eu não tenho gerenciamento de nada O meu negócio é livre Mas eu posso lá Bloquear lá Perda de mil Perda de mil Mil reais Ganho total aqui Se eu ganhar Se eu ganhar Tipo a meta da continha Ah eu ganhei 2.500 Eu não consigo mais Dá o down aqui Da conta Se tiver em Mil reais Não Em 500 reais Eu já não consigo enviar Mais ordens Tá Então você pode vir aqui E fazer tudo Eu só tô dando um exemplo Tá Não tô falando que tem que ser assim Só tô dando um exemplo Aí você vem aqui ó Ó Notificar Quando Ele notifica Quando tiver próximo De bloqueio Tá vendo? Ele vai determinar Você vai ficar tudo determinado No horário Aqui no tempo Que Ó Você bota lá Bloquear por 23 horas Um dia inteiro Ou bloquear por 2 horas Tá 3 horas Tá Você pode Você pode deixar aqui ó 2, 3 horas 1 hora Pra você pensar Refletir o que você vai fazer Geralmente uma operação Dura Uma operação boa Dura 1 hora Aí você vem aqui ó Coloca aí 1 hora 2 horas Já tem Já deixa em 1 hora ali Já tava em 1 hora ali Então você Eu nunca mexi né Primeira vez que tô vendo isso aqui Só que é uma atualização nova Então você colocar Bloquear até o fim do dia Por quê? Que daí você não mexe mais Você não vem aqui E vem alterar Aí você vai lá Tá perdendo Você vem aqui e destrava né Você vem aqui e destrava Aí não tem mais jeito Você aceitou aqui Deu ok Acabou Aceitou aqui Fez o seu Fez o seu gerenciamento X aqui Clicou aqui Deu ok Salvar a configuração da conta Acabou Você não vai mais fazer Você não vai mais conseguir operar a conta Isso aí cara É pra você se controlar Você que tem descontrole Você que tem vício operacional É uma forma de te ajudar A não fazer besteira É uma forma de te ajudar A você proteger a tua conta Por quê? Uma outra coisa Que você pode fazer Pra ajudar A proteger a tua conta É A corretora te ajuda Você fala assim Só me deixa Só me libera tantos contratos Só Se eu perder tanto Você me estopa automático Pode fazer isso aí Se você tiver algum problema Algum desses problemas Use essas ferramentas Então essa é uma ferramenta Que você pode estar usando Simples de usar Tá pessoal Vocês viram ali Roteamento Gerenciamento de risco Aí você limita O que você quer E agora Com esse bloqueio De uma hora Ou bloquear Até o fim do dia Então essa aqui É a inovação Tá Da plataforma E é muito interessante Porque Anteriormente A pessoa vinha E não respeitava Isso aqui Ou quando perde A pessoa no descontrole Vai lá Faz uma TED Na corretora Achando que vai conseguir Reverter Reverter a operação Como eu treino Muitas pessoas E muitas pessoas Com vício Eu percebo Que isso aí É o primeiro pensamento Que a pessoa Vem na cabeça Ela perde Fala Ô Sheik Eu vou depositar lá Tal Libera lá Tal Libera Eu vou liberar Mas sabe o que vai acontecer Você vai perder Por quê? Porque você está descontrolado Tem que entender isso aí Quando a gente começa A entender essas coisas Você anda muito na frente E faz esse negócio Ser legal pra vocês Tá Espero que você Tenha entendido O porquê disso aí É uma forma De você se Se controlar Você vai ficar bravo Na hora Você vai querer Tirar isso aí Destravar Mas você não está pensando É uma forma Pra quando você Não está pensando Você vai estar nervoso Com corretora Com plataforma Brigar Só que é uma forma De depois Que passar Todo esse momento De insensatez Você vai ver Que foi inteligente Pra vocês Ter feito isso Porque depois Que passa a perda Aí você vai refletir Sobre a perda Quando você tem Uma trava Você travou Você chateou Mas depois Você vai Com clareza Observar Que foi a melhor Situação Que você teve No momento E que você vai Conseguir recuperar Mais rápido Essa perda Tá bom Espero poder ajudar Sempre aí Deixa o like Se gostou desse vídeo Simples A funcionalidade nova Você que não Não conhece Essa funcionalidade Pode estar ativando E utilizando Lembrando que ela Ela não trava Não estopa você Ela trava De você Agir No impulso Fazer trade De qualquer jeito É uma forma De te policiar Tá bom pessoal Valeu Um abraço Entra aí nos grupos Todos os links Na descrição Tamo junto A plataforma aqui É da Nova Futura Tá E pra entrar lá Abre conta É www.novafutura.com.br Tá Entra lá Abre lá A gente tem Atendimento exclusivo Aí pra nossa galera Tá Tem muita gente Que opera Com a gente E tamo junto Um abraço E até a próxima Tchau Tchau